E aí, fala meu povo, Rafael Marques na área, fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos ver um efeito bem legal, só com CSS, que eu vou mostrar para vocês como criar alguns efeitos, alguns não, um efeito de foto envelhecida, olha só, a gente vai conseguir chegar mais ou menos nesse padrão aqui, está vendo uma foto mais sépia, vou ver aqui, mais imagens, nesse tipo de padrão, ou esse, algo nesse estilo, tá bom? Esse aqui, lateralzinha mais em blur, né, o centro mais, um pouco mais de foco, só que não tão amarelado como essa, algo mais próximo disso aqui, beleza? Beleza? Pegar as suas fotos, as fotos do seu site e transformar nisso aqui. Então, abrindo aqui o nosso VS Code, vou criar o novo arquivo. Vou startar o nosso HTML e vamos então começar, vou fazer o script de CSS no próprio arquivo, tá? Mas vocês podem separar depois, tá? Eu vou colocar um body com um background, color, vai ser exatamente essa, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vou atribuir uma cor ao background, uma cor meio pastel, tá? E aqui tá bom, pode ser qualquer um, tá? E vou começar aqui ó, adicionando o nosso, nossa classe e-mails. Vou adicionar a nossa imagem de background, vou procurar uma imagem aqui de uma mulher, fala uma mulher bonita aí, Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer já condena a idade né? Aqui. Vamos usar essa imagem, você pode usar a sua, copiar o endereço da imagem, URL. Eu vou dizer que essa imagem tem a position top e center. o background size cover, um position relative, tem um widget de 35mm, mas pode ser o tamanho que você quiser. um aspecto de um aspecto de 3x4. Uma foto mesmo né? 3x4. E aí eu vou aqui no body e adicionar a nossa dívida aqui. 3x4. 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 4x4, 3x4. 4x4, 4x4. 4x4. 6x4. 3x5. 9x4. E aí vocês vão ver a diferença entre um e outro, tá? Vou criar uma nova classe aqui, WorldStyle. Esse WorldStyle terá um position de, não deixa não, um filtro. Bom, Grayscale de 1. Só atribuir aqui para vocês já verem a diferença, tá? O que a gente vai estar fazendo com cada linha, outro estado. Vou colocar uma margem aqui, a linha de 15, beleza. Então a primeira coisa, a gente colocou ela em preto e branco, eu vou dar só um pouquinho de blur. As fotos antigas, elas não tem uma qualidade lá, muito boa, né? Vou aumentar o contraste para 1.2. E o sépia de 1. Já ficou ali amarelinho já. E vou adicionar também uma máscara. É uma máscara radial. de águia de ente. Eu vou tirar. 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, A. E vou colocar uma vírgula aqui, beleza? Prepararam a diferença, com a máscara e sem a máscara, beleza? Seguindo aqui, eu vou fazer o seguinte, old start before, eu quero adicionar mais alguns filtros no before do old style, né? Position absolute, widget 100%, widget 100%, topo 0, left 0, e aí, aqui eu vou adicionar mais uma máscara, WebKit 100%, também radial gradiente, só que dessa vez nós vamos adicionar outras propriedades, tá? aqui eu vou dizer que ela é um... Vou lembrar o nome disso aqui direito, deixa eu pesquisar aqui. Aqui nesse site, pessoal, ele te dá alguns modelos, tá? Se quiser estudar um pouco mais sobre o background radial gradiente, eu quero essa propriedade aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ela se comporta, tá? Aqui eu vou atribuir o preto com 70%, já mostro também a diferença disso. E aqui também o preto, tá? E vou atribuir um backdrop filter. E diferente do filter aqui, pessoal, esse aqui ele trabalha na camada de baixo, tá? Então é como se eu estivesse selecionando o elemento que traz, tá? Vou adicionar um blur também, só que dessa vez com 5 pixels e outro mais um sepia de 90%, tá? Beleza? Reparem que ficou bem... Bem... Um blur muito grande, né? Parece que tava faltando mais um zero aqui. E aí, ó... O que que acontece? Esse Feather... Eu não sei como é que eu pronunciei essa palavra, mas enfim... Vou colocar aqui um... Vou tirar um dipolo red só pra vocês terem uma noção do que que acontece. Tá? Esse 70% aqui é exatamente o... O blur, tá? A quantidade do blur aqui, ó... Se eu colocar 50%, se eu parar que ele vai diminuindo, né? Ó... Tá? Então, 70% eu acho que já tá bacana. The other side aqui, ó... Se eu colocar, por exemplo, o closet corner... Vocês vão ver que ele dá uma diferença, ó... Tá vendo? Ele... Ele... Ele fica um pouco mais amplo, né? Ele termina... No... Na parte interna. Enquanto o outro aqui, ó... Ele termina na borda, né? Tá vendo? Mas enfim... Não sei se vocês podem brincar um pouquinho e ver como é que funciona direitinho, tá? Beleza? Aqui já tá bem próximo, né? Do que a gente queria. Porém, a gente ainda pode melhorar isso, tá? Nós vamos adicionar mais um old style aqui. Porém, dessa vez, com um after. Eu vou copiar isso daqui. Vai ficar igual. E vou adicionar aqui um background, image, url. Aqui, pessoal, o que a gente precisa fazer? É só adicionar um noise aqui na... Essa parte de cima é como se fosse uma foto antiga mesmo, né? Meio... Sei lá... Estragado com o tempo. Vamos aqui, ó... No... Google. A gente pode colocar um noise texture. Eu vou pegar essa daqui, ó. Tá? Vou copiar o endereço da imagem. É claro que quando você estiver usando isso em um ambiente real, você vai salvar todas essas imagens, tá? A gente tá pegando aqui só como exemplo. Beleza? E aí, repare que ficou aqui por cima tudo estragadão, né? Mas já vamos ajustar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um filtro de blur, não, de grayscale de 1. Ou de 100%. Então faz... Tá? E um contraste de 150%. Beleza? Vou atribuir uma opacity de 1. É quase isso daí, ó. Porém, a gente pode melhorar com o Mix Blend Mode Darker. Já ficou bem próximo do que a gente quer. Porém, eu vou adicionar um pouco mais de... No past. E vou colocar um blurzinho aqui também, tá? Blur de 1 pixel. 1... 2... E diminui. 2... 2... Opacidade. Tá? 3... 2... 1... 1... Assim tá bom. Olha só. Basicamente terminou, né? Temos aqui uma imagem perfeitamente colorida, uma imagem atual e uma imagem perfeita envelhecida. Tá, mas e aí se eu quiser colocar, de repente, uma sombra aqui, né? Fazer uma borda arredondada, como as fotos antigas. Eu posso vir aqui, ó. E adicionar o seguinte. Isso aqui não vai dar certo. Porém, eu vou mostrar como resolver, tá? Unbox Shadow de 1, 1 por 1, vezes 10 pixels com RGBA. Reparem que ele atribuiu o Shadow somente ao primeiro elemento que não tem o efeito de sombra, né? Ele provavelmente não faz isso por causa dessa máscara aqui que a gente tá usando. Então, pra atribuir a sombra às duas, a gente pode adicionar mais uma dívida aqui. Tomada Shadow. E vai englobar todas as duas imagens. Tá? Vou adicionar aqui a classe Shadow com um background. Background. Jogue o nome, né? Box Shadow nas duas. Beleza? E aí, claro que a gente tem que trocar aqui o margem para o de cá. E for the radius de 20 pixels. Aqui ele não mostrou por causa do overflow. A gente não tinha atribuído ainda. Beleza? Bem legal, né? Nesse feito. Vou comentar aqui pra vocês verem direito. Olha só. Bem louco, né? E aí, você pode selecionar outra foto aqui de outra mulher. Olha só. Bem louco, né? E aí, você pode selecionar outra foto aqui de outra mulher? foto bem colorida aqui pra ver, essa aqui, copiar o endereço da imagem, aqui trocamos a URL, ver se vai funcionar com esse endereço maluco aí, perfeito, e tem várias coisas você pode adicionar ali pessoal, vocês tem que dar uma brincada aí nesses filtros, saber qual o melhor para o seu projeto, falar em projeto, vocês podem talvez estar se perguntando como isso aqui poderia estar inserido em um projeto real, basicamente se você estiver fazendo um site com tema retro, isso aqui vai cair muito bem, uma coisa que a gente pode fazer aqui também, fazer esse efeito aparecer com o over, e aí, muito simples, image, pegar a classe de cima, over, vírgula, e aqui também image, over, olha lá, já até me deu a coisa que eu preciso, e aqui também, image, over, afro, vírgula, beleza, aí ó, passou o mouse, aqui ficou faltando, image, over, afro, agora sim, vai tá muito durão né, pode adicionar aqui ó, um transistor alto, 5,5 segundos, peraí, bem louco né, beleza pessoal, bom, eu espero que vocês tenham gostado, curte, comente, compartilhe aí, deixe seu like tá, ajudar o canal e ajudar, é, a minha própria pessoa a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau